Pronto, eu vou então falar do jogo, vou-vos explicar mais ou menos como é que eram as dinâmicas das duas equipas. Vamos colocar Portugal com uma linha de 4, dois médios, Bruno Fernandes, Jota, Bernardo e Cristiano. Do outro lado então tivemos a tal linha de 5 da Hungria. Tivemos o médio defensivo que foi o Nagy, depois tivemos, não vamos por aqui esta linha, vocês ficam mais contentes se for esta linha. 1-3-5-2 com o Nagy, Schaffer e o outro gajo que eu não sei o nome dele, sei mas está aqui escrito mas não me apetece dizer. Portanto na esquerda o Fiola, na direita outro gajo com o nome completamente esquisito. E depois na frente o Salai e o Zelai, era praticamente assim. Em relação ao jogo, e vamos começar pelo início e depois partilhamos a opinião. Sobre o jogo, primeiro a escalação do 11, é um 11 que eu já estava à espera, é um 11 que eu acertei. A coqueluche do engenheiro, claramente que é o William Carvalho, ele tem um fetiche por este jogador e é público, quando ele referiu que é um jogador que joga a 6, 8 e 10, claramente a dar moral ao William Carvalho. E eu perspectivava que o William fosse jogar. A única diferença, da minha opinião, acho que deveria jogar de início o Renato Sainz, mas as coisas acabaram por funcionar. A seleção portuguesa, e na minha opinião, foi um jogo quase, 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 quase de sentido único. Uma segunda parte onde a Hungria consegue respirar em alguns momentos, até marca um golo em que Rui Patrício pareceu mal batido numa situação de fora de jogo. Mas acho que Portugal mostrou à Europa e ao mundo que nós somos os atuais campeões europeus e principalmente através também do resultado final, acho que foi a melhor porta de entrada para este Euro 2020. Já vimos também outros jogos em que existe muita dificuldade contra equipas que deixem linhas e que aproveitam a tal linha de 5 ou, intrinsecamente, ou com a ajuda do extremo, a fazer essa linha de 5 e abaixar linhas. Então, as seleções que têm mais bola têm que fazer uma circulação de bola muito mais rápida, muito mais agressiva e, na zona de ação, do raio da bola, as equipas têm sempre que criar superioridade numérica sobre o adversário, o que me pareceu curto desta seleção portuguesa e vou já explicar a minha ideia. A seleção com uma dinâmica muito interessante, daquilo que nós já tínhamos visto na qualificação, a dinâmica dos laterais a subir quando os extremos vêm para dentro, ou os extremos ficam fora e existem o overlay pelos laterais que eu vou já mostrar no quadro tático, Cristiano Ronaldo a ser muita posição, uma primeira fase de construção com dois médios mais posicionais, Danilo e William Carvalho, o triângulo ia alternando dependendo da zona da bola em que ficava Danilo, mais na proteção no vértice do triângulo e soltava-se um pouco mais William Carvalho. Sobre a seleção da Hungria, não gostei, é uma equipa que desce as suas linhas, é uma equipa que defende na estrutura 5-3-2, ou seja, mantém o trio no meio-campo em linha, com dois na frente bastante recuados e atrás com uma linha de 5, uma seleção que depois espreitava sempre a transição ofensiva com uma velocidade rápida à procura do contra-ataque e principalmente eram as deslocações dos dois avançados, o Salai e o Salai, parecem nomes Salai e o Salai, nomes curiosos e que principalmente este 9, o capitão da seleção húngara, aparecia muito bem no espaço, mas a seleção foi sempre controlando a profundidade, num excelente jogo, principalmente da dupla, o Ruban Dias e o Pepe sempre. Bruno Pio 88, muito obrigado amigo. Fui despreme 5 meses. Mais um mesinho, hoje tornamos o jogo mais difícil do que o que tinha que ser. Se não for sofrido, não é Portugal. Grandes Renato e Rafa, herói improvável. É verdade. Um forte abraço. Obrigado Bruno, obrigado aí pelo teu prime de 5 meses, pá, muito, muito, muito obrigado. E foi um herói improvável o Rafa, para mim foi, até porque nem estava à espera que fosse a primeira substituição, mas foi. Então estava a falar que na equipa húngara da Hungria, que 10 linhas aproveita o contra-ataque, através deste número 9, o capitão, pareceu um jogador pulsante e que conseguia muito bem guardar a bola, à espera sempre dos apoios, e depois dois médios, que eram o Schaffer e o Kleinstar. Klein, 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 como é que é? Klein Nessler. Olha o Laszlo, pronto. O Laszlo e o Schaffer, que quando a equipa partia na transição, eram muito, muito agressivos no preenchimento do espaço e a subir linhas. Eu acho que a seleção portuguesa controlou quase todos os momentos do jogo. Acho que a primeira parte, eu coloquei um comentário ao intervalo, que a seleção portuguesa deveria melhorar a tomada de decisão no último terço e devia claramente Bruno Fernandes sair da posição, fazer a superidade numérica nos corredores laterais e depois a definição da execução. Ou seja, quando a seleção está na altura de finalizar ou de rematar a baliza, deveria definir melhor a concretização. Claro que a tomada de decisão era muito mais importante no último terço, quando as outras equipas baixam as linhas, nós também temos que, a nossa equipa tem que ser uma equipa muito paciente no tratamento da bola, mas quando chegarmos ao último terço, temos que ser uma equipa com uma concretização muito mais definida. Na segunda parte, eu previ que o jogo iria quebrar um bocadito, eu tive um comentário no Twitter que alguém me perguntou Renato, entra ao intervalo? Eu disse que não, eu disse que não, a seleção não deveria mexer ao intervalo, até porque iria determinar os primeiros 15 minutos da segunda parte, iriam ser determinantes para aquilo que a seleção poderia fazer, em determinado daquilo que a Hungria também pudesse fazer. E então, logo nos 60 minutos, eu já estava a pedir essa alteração, porque o jogo estava-se a tornar um pouco aquilo que foi o jogo da primeira parte, mas depois a Hungria começa a respirar. A Hungria começa a respirar, a seleção, há ali momentos que não se encontra naquilo que é a pressão da bola, porque a seleção nacional sem bola, sem bola, eu identifiquei um momento na segunda parte quando o jogo estava partido, durante a primeira parte da seleção, sem bola, não tinha uma estratégia definida, porque pressionava muito a equipa da Hungria e sempre na referência homem, não é a gaga, é a referência homem, e foi nesse momento que eu pensava que iria entrar o Renato, minuto 60, 65. Curiosamente, e entra o Rafa aos 71, para mim, já um pouco tardia, mas entra aos 71 e fiquei um bocado a pensar o porquê da situação, a Hungria desceu as linhas, não tínhamos profundidade, não percebi a entrada de Rafa e percebi mais tarde, percebi mais tarde, porque Rafa é um jogador que queima muitas linhas com bola, força à falta e arrasta a seleção portuguesa até o último terço e aí percebi, até porque Bernardo, na minha opinião, estava a fazer um jogo muito interessante na perspectiva de ganhar a linha de fundo, puxar para a canhota e fazer o cruzamento, nisso o Bernardo Silva é muito bom, mas depois percebi a entrada de Rafa. Mais tarde e tardiamente para mim é quando entra o Renato Sainz e o André Silva e então a seleção melhora. Melhora porque foi nesse contexto, não quer dizer que a seleção, se jogasse de início com o André Silva ou com o Renato, ah, iria ser uma coisa muito melhor. Não, nós no futebol temos que avaliar todas as situações, todo o contexto e então o engenheiro parece que acertou, na minha opinião, um pouco tardio, mas parece que acertou porque Renato tem esta capacidade de abrir espaços, é uma capacidade de romper linhas com a bola controlada, teve ali duas outras situações que vai ao choque e é um jogador extremamente forte e aguenta a carga e a seleção estava a precisar disso, nesse momento e depois André Silva teve uma entrada muito importante porque André Silva vai fixar e vai se dar à marcação sendo o ponto de lança de referência e depois vai abrir espaços. Claramente André Silva é um jogador que pode não ter bola mas é um jogador que quando faz as suas curtas movimentações arrasta marcação com ele o que foi abrindo espaços para a equipa da seleção portuguesa. Em relação a... se eu tivesse que destacar aqui os jogadores que vocês gostam que eu destaco eu destaco claramente o capitão o capitão da seleção húngara o Zalai gostei muito deste nove gostei no contexto húngaro no contexto húngaro tirando o contexto húngaro é um jogador banal é banal mas gostei daquilo que está enquadrado no contexto húngaro foi o dos jogadores que me sobressaiu e gostei também destes dois interiores do Anders Schaffer e do Laszlo Knajasler este gajo este não sei dizer o nome mas gostei destes dois acabam por sair também por questões mais físicas porque a seleção obrigou a muita basculação a muita pressão da equipa húngara e do lado da seleção portuguesa daquilo que eu vi coletivamente a equipa teve bem os jogadores uns furos mais abaixo não foi o dia para Diogo J não foi o dia para o meu menino Diogo J Bruno Fernandes passou muito tempo ao lado do jogo mas no momento em que foi preciso Bruno Fernandes ele apareceu ele apareceu gostei muito Danilo Pereira Danilo para mim dos melhores jogadores da seleção portuguesa é o tampão à frente da linha defensiva é o jogador que cria o equilíbrio é o jogador no joguério fantástico gostei também da dupla de centrais o Pepe teve imperial como sempre Ruban Dias e o nosso Cristiano Ronaldo que acaba por marcar dois golos Rui Patrício tem uma defesa no remato uma ou duas num remato de longa distância e acaba por sofrer um golo por intermédio de um fora de jogo acho que Nelson Semedo teve bem dentro do limite Nelson Semedo e depois destacar aqui três jogadores para mim com grande destaque não descurando o João Moutinho porque nós sabíamos o que é que o João Moutinho poderia fazer na seleção entrou no registro que a seleção já estava a ganhar foi mais para pensar o jogo e pautar o jogo e quero claramente destacar o Renato Sainz que entrou numa fase do jogo que era preciso este menino e realmente foi um balão de oxigênio para o nosso meio campo e para a zona intermediária destacando também o Rafa Rafa que foi muito importante nesta partida acaba por também ter uma penalidade um penalti sobre ele e que Ronaldo marca e para mim o André Silva foi fundamental há muita gente que não fala no André Silva eu quero destacar aqui o André Silva porque o André Silva no último terço foi dos jogadores no momento a partir do momento 81 dos jogadores mais importantes da nossa seleção portuguesa em relação ao esquema tático eu quero vou falar mais sobre a seleção portuguesa até porque a seleção húngara não tenho muita coisa a acrescentar ou seja a seleção húngara é uma seleção que baixou as linhas e esperava pela seleção portuguesa e apenas fazia a basculação e a pressão a partir do seu meio campo a seleção húngara baixava para uma linha de 5 e colocava em linhas de 3 médios e os dois pontos de lança muito descidos não bem nesta zona mas mais aqui e dependia sempre da zona onde estivesse a bola mas era esta a estrutura da seleção húngara a seleção húngara depois na transição o que é que eles faziam aproveitavam sempre a profundidade dos dois avançados e depois faziam chegar com grande intensidade os dois médios interiores em algumas situações também os laterais da equipa húngara subiam naquela fase onde o jogo esteve realmente partido mas quero principalmente destacar a seleção portuguesa em que vocês já praticamente sabem a forma da seleção jogar mas eu quero aqui determinar um momento que eu vou já explicar mais à frente a seleção abria então na sua primeira fase de construção os dois centrais os laterais não se expunham muito os laterais da equipa portuguesa não vinham para a linha do meio campo e era quase uma construção a quatro mas eles fugiam muito do posicionamento em que Diogo Jota e Bernardo vinham para o meio e isto é importante referir ou seja com a proximidade dos laterais os extremos vinham para dentro e depois dependendo do lugar da bola nós tínhamos sempre dois médios de construção dois médios de construção que seriam sempre um pouco incomodados com esta dupla de avançados da Hungria mas eles baixavam as linhas e mesmo os dois médios de construção pegavam no jogo dependendo também do lado da bola imagina que a seleção quer rodar a bola os centrais estão basculados um médio de construção Danilo ou William Carvalho era o terceiro médio e a seleção fazia uma linha 3 ou com Danilo no meio dos centrais ou a pegar mais um dos lados quando a seleção depois queria mudar o corredor à bola William Carvalho era o primeiro médio da primeira linha entre linhas ou seja quando a seleção se a seleção pressionasse muito era o primeiro médio a receber a bola entre a primeira linha mas isso não aconteceu raramente aconteceu e depois aqui foi não gostei muito não gostei muito desta fase porque Bruno Fernandes colava-se muito à linha do Cristiano Ronaldo dava-se muito à marcação e a seleção só tinha um caminho que era ir para os corredores laterais nessa disponibilidade a bola chegando a William Carvalho Danilo C da posição dupla de centrais funcionavam cá atrás e depois quando a bola chegava ao Nelson Semedo as rotinas da seleção portuguesa era Bernardo Silva dá a largura um dos médios faz a aproximação e Bruno Fernandes faz sempre aqui um quadrado a nossa seleção nos corredores laterais o Ronaldo também fletia muito para este corredor e depois o J sempre dentro com o segundo médio a ocupar aqui a zona mais central onde é que isto não funcionou? não funcionou nesta nesta perspectiva de que e era assim que a seleção húngara defendia o Ronaldo dava-se muito aqui à marcação Bruno Fernandes ficava também numa linha quase muito próxima de Cristiano Ronaldo a seleção basculava com Bernardo Silva e muitas vezes a bola vinha para Bernardo Silva e o que acontecia? o Nelson Semedo fazia o overlap fazia o overlap para dar uma linha de passe e a seleção depois posicionava-se assim dois centrais na basculação o lateral fechado dentro Diogo J aparecia no corredor mais central e o segundo médio aparecia esta foi a nossa seleção claro que o Rafa Guerreiro podia fazer uma aproximação também mais à frente mas praticamente onde é que isto não funcionou? porque a seleção portuguesa tinha sempre posse dentro do meio campo da Hungria mas quando a bola chegava ao corredor quando a bola chegava o que é que a Hungria fazia? o lateral esquerdo ou o ala esquerdo e depois um dos interiores fechava o espaço então a equipa bascula para o sentido da bola e esta foi a grande dificuldade da seleção portuguesa que foi quando a bola chega a um corredor e eles tinham sempre a igualdade numédica o que é que eu sugeria é aquilo eu estava a pedir imenso que isto acontecesse que era se um destes médios não faz o movimento de rotura porque nunca fez raras exceções e ainda vi o William Carvalho a fazer o movimento de rotura para o corredor do lado direito mas não estavam assim Nelson Semedo e Bernardo Silva não estavam aqui nesta zona e se os médios nenhum deles faz rotura o que é que eu esperava eu esperava que Bruno Fernandes saísse desta zona ele teve muito preso desta zona e então fizesse a aproximação para que Portugal conseguisse aqui criar uma situação de 3 para 2 claro que é importante se Portugal fizesse isto no ataque ao último terço claro que aparecia Cristiano Ronaldo e Diogo Jota mas era importante um destes médios subir para as segundas bolas e isso também não aconteceu não aconteceu porquê? porque Portugal ficou muito preso à posse de bola dentro do meio campo da Hungria e quando o Bruno Fernandes ficava aqui mais estático isto estando preso o que é que Portugal faz? Volta a rodar para o outro lado certo? Rafa Guerreiro tem bola Diogo Jota dá largura bola e entra em Diogo Jota e lá vai então o Rafa Guerreiro a fazer o overlap ou a vir para dentro e o que acontece? A equipa húngara bascula para o lado da bola Ronaldo Bruno Fernandes e 2 para 2 mais uma vez não cria superioridade numérica neste corredor até porque o interior fecha e o ala também fecha e aqui Portugal teve grandes dificuldades então as pessoas começam a dizer pois porque a posse é a posse e é muito bonita a posse mas não há a objetividade houve algum houve algum esforço era que quando Portugal depois nestes dois médios de construção e os centrais claramente basculados com o Bernardo dentro certo? O lateral depois fecha aqui o espaço o que acontecia? Quando Portugal estava curto mais uma vez aqui ou era sempre a movimentação de ruptura de um dos laterais ou se estiver trocado Rafa Guerreiro com bola ou Diogo Jota aqui ruptura do Jota mas sai sempre curto e então o que é que Portugal fazia? Voltava a rodar a bola e então ou saía Bruno Fernandes à espreita de receber a bola até porque os pontes de lança os dois avançados também fechavam a porcaria do espaço ou então era o próprio Cristiano Ronaldo que saía da zona e aqui Bruno Fernandes tem mesmo que ficar aqui porque quando um jogador invada a tua zona tu sais da tua zona e vais ocupar a zona do outro jogador e isso chama-se a permuta de posicionamento e foi aqui que foi curto principalmente a primeira parte claro que a bola quando chega à zona do último terço era definir melhor a tomada de decisão no último passo e definir melhor a execução e a concretização porque se Portugal vai para um trabalho a ganhar por 1-0 ou por 2-0 tinha um trabalho perfeito e isso não aconteceu isto também serve para que Fernando Santos consiga ver como é que como é que Portugal jogando contra uma equipa que deixa as linhas e que joga com uma linha de 5 pode ser diferente claro que aquilo que estamos a ver aqui hoje nada vai ser contra a França nem contra a Alemanha ainda hoje no jogo foi bem visível a forma como a Alemanha joga que também joga numa linha de 5 mas ataca com uma linha de 3 com Kimmich e Gozens bem abertos e se formos para a França a França faz uma pressão também referência ao homem exatamente igual à seleção portuguesa mas depois a França tem outros executantes estamos a falar de Kanté Pogba Rabiot e depois na transição muito perigosa com Griezmann com Mbappé mesmo com Benzema uma qualidade incrível e são jogos diferentes mas serve de exemplo que a seleção para criar dinâmicas para ferir o adversário o jogo é feito de movimentações a equipa tem que atacar o espaço através da mobilidade e não podemos ficar à espera que a bola chegue até porque principalmente na primeira parte até tivemos lá passos errados dentro do meio campo da Hungria que não deveríamos errar esses passos muito por culpa do executante mas também muita culpa do jogador que fica à espera que a bola chegue e não atacar a bola porque o próprio jogador tem que atacar a bola e não ficar à espera e se a seleção não criar esse ataque ao espaço através da mobilidade é uma equipa que fica presa às suas ideias e é necessário se no corredor central se a seleção húngara fechava muito o corredor central é normal que a seleção portuguesa variasse constantemente o corredor à bola ou vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo ou vai para o lado esquerdo ou vai para o lado direito mas quando se chega lá nós temos que criar condições para ferir o último terço e Portugal não estava a conseguir porque Portugal nunca conseguia a superioridade numérica e eu não estou a dizer que quando a bola chega por exemplo ao Rafa Guerreiro em que Diogo Jota está um pouco dentro e o que é que eles fazem? Ele depois sai na pressão o lateral e este interior fecha o espaço e aqui Portugal está 2 para 1 eu não estou a pedir que seja Bruno Fernandes que tem que fazer a superioridade numérica a própria seleção é que tem que criar dinâmicas para isso se não vai o Bruno Fernandes opa sai Cristiano Ronaldo se não sai Cristiano Ronaldo sai o primeiro médio de construção é o Irem de Trabalho faz a aproximação tenta criar porque depois há aqui um arrastamento do interior vai dar espaço para entrar o Diogo Jota ou seja ter essa preocupação de ter superioridade numérica nos corredores laterais porque só assim é que a seleção pode chegar lá nunca descurando se for aqui o médio com o lateral e com o extremo é importante que estes dois já que Diogo Jota não ataca não ataca o último terço então tem que atacar Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo e o Bernardo Silva ficar no resguardo tem que ficar no resguardo no ataque ao segundo poste caso haja um cruzamento mesmo que o cruzamento saia comprido temos um homem no resguardo e claro que este homem ou este ou este Nelson Semedo ou vem para dentro ou então fica no equilíbrio fazer o terceiro homem fazer o equilíbrio e o outro médio temos que ser mais agressivos e foi aí que a seleção mudou e foi aí que a seleção mudou quando entrou o Renato não é? quando entrou o Renato e quando entrou o Rafa porquê? porque a seleção quando mudava o corredor à bola praticamente o Bernardo Silva recebia a bola o Nelson Semedo fazia o overlap e o que é que o Renato fazia? pé esquerdo bem para dentro bem para dentro banana bem para dentro pé esquerdo banana sempre assim ou numa infeliz tomada decisão há um lance que ele vai para o pior pé para o lado direito e acaba por perder a bola e então o Rafa veio trazer outra coisa Rafa descia linhas recebia a bola e queimava através da sua velocidade e aí foi foi contrariando a organização defensiva da Hungria porque eles estavam habituados a fazer só a basculação a defender com três linhas juntava as linhas basculação e iam pressionando por toda a bola quando entra Rafa as coisas mudam principalmente no corredor do lado direito mas quando entra o Renato Sainz aí mudou porquê? porque o Renato não é menino de posse e de passo para o lado e passo para trás é o menino que pega na bola que rompe linhas e claramente foi prejudicar a organização defensiva da equipa da Hungria são jogadores que entram num contexto em termos temporal de tempo num contexto acertado que eu acho que entraram um pouquinho mais tarde e deveriam ter entrado mais cedo principalmente Renato porque Rafa para mim foi uma surpresa e depois um André Silva porque quando há uma indefinição com Ronaldo e com Bruno Fernandes também vi Bruno Fernandes a vi muito para a linha em muitas situações para a linha e que juntava-se aqui também a esta gestão colateral e o Bernardo vinha para dentro quando há esta indefinição quando Ronaldo sai e o Bruno fica mais fixo é claramente que o Bruno é um jogador mais estático nesta linha do que propriamente André Silva porque André Silva está habituado a jogar nesta zona e qualquer movimentação da bola do lado esquerdo para o lado direito claramente André Silva é muito importante porque arrasta marcações com ele e foi aí que Portugal depois conseguiu galopar para estes 3-0 ou seja não é uma grande dinâmica desta seleção portuguesa há aquilo que já vimos por exemplo a Espanha tem uma dinâmica fantástica mas acaba por não ganhar o jogo a Alemanha na minha opinião tem uma dinâmica um pouco anárquica no último terço mas tem uma dinâmica diferente e acaba por perder o jogo a própria Itália também tem por exemplo a própria Suíça que tem uma boa dinâmica e acaba por ser curto já Portugal não tem uma excelente dinâmica porque é baseada nos corredores laterais a troca de pressionamento o overlap mas tem grandes executantes e é aí que eu espero que Portugal faça a diferença e é como por exemplo vejam a França hoje a França no 4-3-3 com bola e sem bola com bola e sem bola e sem bola pressionava a referência ao homem e conseguia anular a equipa da Alemanha porquê? porque a França tem executantes muito acima da média e apesar que a França não tem uma grande dinâmica não tem uma grande dinâmica tem ali um misto de posicionamento com os três homens do meio campo e depois usufrui daquele trio fantástico da frente só que a França tem excelentes executantes e é isso que a seleção portuguesa tem não tem uma grande dinâmica mas tem excelentes executantes claro que no jogo frente à Alemanha que é o próximo jogo claramente que a estratégia de Portugal não vai ser esta não vai ser esta não vamos ter muito tempo a posse de bola não vamos jogar muito dentro do meio campo da Alemanha e vai ser uma equipa diferente olha pode ser que nesses jogos com a subida de Kimmich se jogar Kimmich pode ser que apareça um grande Diogo Jota por exemplo se jogar são coisas completamente diferentes por isso a nossa seleção acaba por ganhar o jogo merecido merecido contra uma Hungria uma Hungria tecnicamente fraquinha com uma boa estratégia até ao gol da seleção mas Portugal assenta-lhe claramente a vitória muito contente muito aliviado via França-Alemanha barriga cheia e aquilo que eu digo malta independentemente da forma como tu jogas mais importante é a vitória porque esta competição não é um campeonato não são 34 jornadas são 3 jogos e estes 3 pontos foram muito importantes para a seleção nacional bem chato agora antes de passar ao resumo antes de passar ao resumo chato sinceramente a única coisa que faltou foi uma maior movimentação dos 3 da frente faltava alguém a aparecer entre linhas porque o Bruno Fernandes é que segurava os centrais ou procurava profundidade Ronaldo tentava receber pois Ronaldo tentou e virasse para a baliza mas se a ideia é essa quem é que vai aparecer dentro da área Jota vai aparecendo mas Bernardo é para esquecer acho que se definirmos esse aspecto é um dia bom do Jota Guerreiro temos a boa equipa mesmo para a Alemanha e a França e ao boxes e eu acredito plenamente nas capacidades da seleção nacional ponto agora define também a estratégia frente a uma França ou frente a uma Alemanha até porque os comportamentos destas duas equipas estão bem diferentes dos comportamentos da Hungria mas concordo contigo se não houver mobilidade se nós não atacarmos o espaço se não formos uma equipa bastante móvel nós somos presas fáceis nós damos-nos às marcações e aí é complicado porque uma equipa de futebol só é dinâmica se se movimentar né e numa perspectiva se Bruno Fernandes fica muito agarrado ao último terço deixando que Ronaldo deixa mas depois não há outra dinâmica atrás disso a equipa fica curta tá muito curta claro que no fim o 11 para o 11 em termos de qualidade individual a seleção portuguesa é claramente superior à seleção húngara agora é preciso a seleção criar um contexto e dinâmicas para romper aquela linha de 5 mais 3 da seleção húngara então não ó Trolitas Trolitas se eu não concordei Belaça Intentes se eu não concordei antes do jogo começar com o William Carvalho e Danilo porque o contexto era Hungria não é se calhar faz sentido agora faz mais sentido por exemplo jogares com o William Carvalho e Danilo frente à Alemanha não é porque eu sempre disse a minha ideia e eu não fujo muito à minha ideia se tu tens uma seleção que 10 linhas para que é que joga William Carvalho e Danilo e eu preferia colocar Ruba Neves para a construção do jogo certo mas tu tens uma uma Alemanha uma França que te vai pressionar muito as tuas linhas que vai jogar muito dentro do teu meio campo bolas paradas cantos joga aéreo já faz sentido então Ruba Neves já não pode jogar já não faz sentido percebes a minha ideia agora se não fazia sentido o William Carvalho e que jogou bem não tenho nada a apontar ao William Carvalho se funcionou então perante se calhar perante a Alemanha porque a Alemanha joga com dois médios só Gundogan e está-me a faltar o outro Gundogan e e e e Toni Kroos se jogas com dois médios então vamos aproveitar o momento então se calhar faz mais sentido jogar o Renato Sanchez que é um é um é um é um homem com cinco pulmões aí já faz sentido estás a perceber até porque a Alemanha imprime teu ritmo muito mais alto do que a Hungria e se calhar o William Carvalho não joga mas joga o Renato estás a perceber isso de ter dois seis para mim não é importante isto é a mesma coisa que vai chegar ali ora bem tu és seis pumba pega a etiqueta tu és nove pumba pega a etiqueta olha tu és és extremo és o onze pega lá a etiqueta isso não funciona assim não funciona é através da dinâmica porque o Bernardo joga muito dentro e não é extremo parte de uma posição de extremo o Nelson Semedo faz posição de extremo e não é e ele é um lateral a dinâmica é que vai definir as movimentações dos jogadores e não uma etiqueta Portugal não jogou com dois seis Portugal não jogou com dois seis Portugal jogou com três médios no corredor central três médios uns mais defensivos outros mais ofensivos mas o que é certo é que o William Carvalho chegava ao último terço o Danilo chegava ao último terço é nisso que eu me foco e eu não me foco em que a seleção portuguesa jogou com dois seis isso é no fantasy no fantasy do Euro 2020 no futebol manager e nos Fifas é que tu jogas com seis ou com sete o futebol hoje em dia eu não vejo muito as coisas nesse sentido eu vejo muito mais a estratégia e a dinâmica e a forma de como a equipa joga do que agora tu podes dizer olha joga faz sentido jogares com dois médios com características idênticas aí com características aí já podemos discutir vamos falar agora dois seis não concordo com isso não concordo com isso e antes do resumo o terceiro golo de Portugal com 33 passos sério e há vídeo disso deixa-me olhar um bocado para o chat senão eu fico sem chat eu estou aqui a debitar informação e eu depois fico sem chat isto com o Zibolay era muito diferente parece-me Zibolay é o melhor jogador da Hungria mas não foi convocado por causa da lesão não é? o que foi para ti o melhor o melhor em campo está aí? para mim o melhor jogador em campo opa eu não não consigo definir o Ronaldo marcou dois golos um penalti segundo golo pelos golos Ronaldo pelos golos pelos golos gostei do Ronaldo agora um jogador que teve o jogador que teve uma importância preponderante Renato Sanches e Rafa Rui Patrício o único lance teve uma boa defesa num remato fora da área o lance que era preciso Rui Patrício ele sofre o golo e acho que foi mal batido Nelson Semedo cumpriu Rafa Guerreiro cumpriu continua a achar que Nuno Mendes continua a achar que Nuno Mendes pode acrescentar muito nesta seleção portuguesa através dos seus movimentos de rotura no corredor central atenção Nuno Mendes Pepe excelente coberturas controle da zona excelente Ruben Dias também gostei muito da acessividade do Ruben Dias Danilo importantíssimo para mim é uma pedra no meio campo Danilo é importantíssimo William Carvalho jogou bem QB não foi algo extraordinário o Bernardo Silva bom em alguns momentos da partida Bruno Fernandes momentos muito escondidos mas depois em alguns momentos que apareceu aquele ramate fora da área também poderia ter sido golo o Jotinha infelizmente não foi o dia dele não foi Diogo Jota teve muito abaixo das suas capacidades mesmo com passos falhados passos e Ronaldo esforçado velho capitão o melhor do mundo 36 anos pá e que aparece marcou o penalti tem um falhanço incrível na primeira parte eu acho que ele não pensava que a bola passava e ele vai rematar a bola vai para a bancada marcou o segundo golo numa boa jogada de Rafa acho que era Rafa que estava no enfiamento da jogada e acho que é no terceiro golo que há uma grande movimentação de André Silva nesse lance e depois todos os jogadores que entraram tiveram uma importância extrema pá acho que o Ronaldo para marcar dois golos mas só por isso só por isso eu acho o que ganhou hoje o que ganhou hoje foi o coletivo e claramente as substituições as substituições entraram num contexto muito assertivo um pouco tardio um pouco tardio mas acho que foi nesse sentido as o e c a a